Oi turminhas, tudo bem? Na nossa English Class vamos trabalhar a correção das atividades que eu já passei no início desse segundo semestre. Todos vocês já fizeram? Espero que sim! Então, são as atividades do livro e atividades de folhas. Peguem por favor esse material para darmos início à correção. Primeira parte da correção será a folha, número 1. De acordo com os cinco sentidos, leia as informações abaixo e siga as orientações. Use essa parte do corpo para enxergar a beleza da natureza. Desenhe uma flor no quadrinho que tem o nome dessa part of the body. Então, deveriam desenhar uma florzinha na palavra eye, que é o olho. É uma parte do corpo que usamos para tocar nos objetos. Atualmente, estamos com cuidado redobrado, lavando e higienizando com mais frequência. Faça bolhas de sabão ao redor da palavra que indica essa parte do corpo. É a palavra hand, mão. Com essa parte do corpo, deixe as pessoas mais felizes através do meu sorriso. Pinte o nome dessa parte usando a color red. É a mouth, boca. Uma parte do corpo importante e através dela ouço lindas canções. Circule o quadrinho que representa essa parte. É ear, orelha. Uma parte of the body responsável por sentir cheiros. Pinte o quadrinho que apresenta essa parte. A parte é o nose. Eu pintei aqui de azul. Você poderia ter escolhido outra cor. Livro página 34, número 2. Listen and color. Ao ouvir a faixa 15 do seu CD, pinte corretamente as formas geométricas. As frases são, the circle is brown. O círculo é marrom. The triangle is green. O triângulo é verde. The rectangle is black. O retângulo é preto. The star is red. A estrela é vermelha. The square is pink. O quadrado é rosa. Página 35, número 3. Escute a faixa 16 e aponte as formas geométricas corretamente. Preste atenção à quantidade. Em seguida, você deveria cobrir os pontilhados dos adesivos das palavras. How many triangles? One. How many green circles? Eight. How many books? Four. Página 36, número 1. Listen and stick. Vocês deverão colar os adesivos de acordo com a quantidade dita. Nem todos os adesivos serão utilizados. Primeira, primeira frase. Five yellow stars. Cinco estrelas amarelas. Então, colem cinco adesivos de estrelas. Número 2. Four black triangles. Vocês deverão colar o quê? Quatro triângulos pretos. Número 3. One blue square. Um quadrado azul. Apenas um, então. Número 4. Two pink circles. Dois círculos rosas. Apenas dois círculos. As respostas da número 2, vocês colocaram o numeral. How many stars? Five. How many triangles? Four. How many squares? One. How many circles? Two. Página 37, número 3. Match. Ligue cada frase em cada imagem representada. One red circle, para o número 1. Two gray squares. Dois quadrados cinzas, para o número 2. Número 4. Seven yellow rectangles. Sete retângulos amarelos, para o número 3. Eight pink stars. Oito estrelas rosas, para o número 4. Número 4. Find the shapes and color. Encontre as formas e pinte. Abaixo do comando, as palavras estão indicadas por cores, a quantidade e a forma geométrica. Então, four circles. Está colorido de rosa. Observem a escrita. Vocês deverão encontrar quatro círculos e pintar de rosa. Two stars. Está impresso de vermelho. Então, vocês coloram duas estrelas vermelhas. One square. Está impresso de verde. Encontre o quadrado e colora de verde. Two triangles. Está impresso de preto. Encontrem dois triângulos e coloram de preto. Two rectangles. Está de azul. Encontrem dois retângulos e pintem de azul. Página 38. Número 1. Draw your friends. Como nós estamos em período de quarentena, se você quisesse pintar, desenhar e pintar os seus amigos, poderia sim. Mas eu orientei no nosso planejamento, quando eu enviei essa atividade, para você fazer um rosto dos familiares, né? Dentro dessas formas geométricas. Então, fica à vontade. Se você quiser desenhar os seus amigos, pode. Mas se você também quiser desenhar os seus familiares, também. Na número 2, você deverá escrever o nome dessas pessoas que você representou. Quem você representou no square, no quadrado, na star, na estrela, no rectangle, que é o retângulo, e no circle, que é o círculo. Página 40, número 1. Find these words. Vocês irão encontrar essas palavras no caça-palavras. Número 2. Observem as imagens e respondam abaixo quantos. How many squares? Quantos quadrados? 6. 6. How many stars? 3. São 3. How many circles? 5. 5. How many rectangles? 8. 8. How many triangles? 4. 4. Página 41. Read and color the house. Leia e colora, pinte a casa. Então, aqui tem algumas orientações de como que vocês irão pintar as formas geométricas. The triangle is red. The circle is green. The star is white. The two squares are gray. Rectangle number 1 is yellow. Rectangle number 2 is black. Rectangle number 3 is brown. Essas três últimas mostram o quê? Que são três tipos de retângulos. Retângulo número 1, o número 2 e o número 3. Cada um com a sua cor correta. Página 43. A número 1 é apenas para você praticar as palavras, as frases, perdão. What's your name? Qual é o seu nome? My name is, meu nome é. Aqui colocou, my name is Victor, my name is Letícia. Número 2. Order the sentences, then talk to your classmates. Ordene as frases, depois converse com seus colegas. Então, aqui você bastava olhar qual é a ordem correta de um diálogo. Então, o número 1 é Hi, Peter. Aí, ele responde, Hi, Pat. Número 2, então. How are you? Como está você? Número 3. E I'm fine. Número 4. Número 3 era para ligar os materiais escolares. Ruler, que é a régua, sharpener, apontador, pencil, lápis, backpack, mochila, pen, caneta, book, livro, eraser, borracha, pencil case, bolsinha, crayon, giz de cera, notebook, caderno. Página 44, número 4. Draw and color. Pink pencil case, então desenha, bolsinha, rosa. Red ruler, uma borracha, perdão, uma régua vermelha. Yellow teddy bear, um ursinho amarelo. E por último, blue and green ball, uma bola verde e azul. Número 5. Escute as frases e pinte. One yellow rectangle. Então, encontre o conjunto que tem os rectangles e pinte de one, two, de yellow. Four red triangles. Quatro triângulos vermelhos. Encontre e pinte. Five blue stars. Cinco estrelas azuis. Encontre e pinte. Two brown circles. Dois círculos marrons. Encontre e pinte. Three green squares. Três quadrados verdes. Encontre e pinte. Muito bem, primeiro ano. Deu pra acompanhar tudo? Espero que sim. Vou me despedindo por aqui. E espero que vocês também continuem se cuidando. Cuidando daqueles que vocês amam. Que estão aí pertinho de vocês. Tá bom? Tia Flaviana está com muitas saudades. Beijo. Bye bye. Tchau. 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 Tchau.